Valendo! E a mulher que roubou minhas mãos Ao entrar naquele bar Para as mãos eu afogar Eu chamei pelo garçom E notei que ele chorava Quando da mesa tirava O copo sujo de batom E ao servir de uma bebida Pronunciou com voz dorida O nome de uma mulher Que ali estivera fogo E por um destino louco O teu carinho não quer Etremeci ao escutar Aquele nome Que em meu passado Em minha mente refletir Compartilheio a mesma dor Daquele homem Pela mulher Que a bebede e a sorris Seu cigarro derradeiro Se pintava doce zero Como o fim do seu pudor Quem me fez chorar Quem me fez chorar outrora A esse graçom agora Vai sofrer a mesma dor Ele contou-me a história Deste seu amor Deste seu amor sem glória Por esta mulher sem nome Sem saber que do meu lar Foi rainha em frente ao altar E este seu amor Recebeu meu sobreprome E este seu amor A boa-ventura Vamos lá, here!